Fonte de Deus Espírito de toda bênção Venho canto, me inspira A Tua misericórdia Quero em alto som louvar Faz brotar-me novo canto Dos rebidos lá na luz E Teu servo Faz o santo Pra louvar-te Oh Jesus Fonte de Deus Fonte de toda bênção Venho canto, me inspira Fonte de Deus Que nunca cessa Quero em alto som louvar Oh ensina ao novo canto Dos rebidos lá nos céus Deus dos céus Alvo e o sempre Alvo e o sempre Pra louvar-nos De bom Deus Sempre é É Renézer canto Pois Jesus Deus te socorreu E por sua graça espero Transportar-me para o céu Meu perdido procurou-me Longe do meu Deus Senhor, Senhor Senhor, Senhor Máculado E mil, lavou-me Com seu sangue O bom Jesus Vontitude Vontitude Toda bênção Vem o canto Me inspirar Longe de Deus Que nunca cessa Quero em alto Vão o som louvar Todo som louvar Ventura Ventura Tua graça Cada dia e horas sou Teu desejo Teu desejo Sempre faça Que eu ame A Ti, Senhor Eis minha alma vacilante, toma prende-a com amor, para aquela a todo instante, glorifique-a-te, Senhor. Glorifique-a-te, Senhor. Fonte-tude, toda bênção, meus louvores erguei. Amém.